Isso não era um milho de verdade, e sim algum tipo de doce muito diferente. Bem, é uma teoria bastante plausível, mas isso que você está vendo é uma variedade verdadeiramente única da planta desse cereal. O fazendeiro americano Carl Barnes foi quem desenvolveu este milho arco-íris em casa. Ele chamou a variedade incomum de pérola de vidro. Na verdade, o fazendeiro não foi um pioneiro. Muito antes dele, espigas coloridas semelhantes foram cultivadas pelos indígenas que viviam no território do continente americano. Foi justamente o legado deles que Barnes usou para restaurar essa variedade única, uma vez que ele próprio é descendente dos povos indígenas dos Estados Unidos. Mas para eles, esse milho arco-íris era mais um material para artes e ofícios, como fazer contas, do que um produto alimentar. Surge uma pergunta lógica. Afinal, é possível comer esse milho? Claro, mas apenas de uma certa forma. Fazer pipoca com este milho, por exemplo, é uma ótima ideia. Mas cozinhá-lo em água é algo que não compensa, pois a espiga consiste quase que inteiramente de amido duro.